Grande é o Senhor e mandigo de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a Vitória que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Jesus Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Senhor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu O Senhor Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu E céus E céus E céus E céus E céus como a terra- 그리고 Me agrande an E céus E방 E E E Eu E Obrigado.